Fica surpresa, não vai, filho. Seis anos sem notícias é muito tempo. É. Licença, onde está ele? Veja só. Parece um saco de ossos. É que é difícil achar os bolinhos da Esther lá onde eu estive. Ah, meu Deus. Eu sei, senhor. O Jack está em casa. Está em casa. Todos aqui sentem falta de alguém. Os dois irmãos, Ezio e o pai foram mortos. E aqueles que não morreram estão partindo. A cidade está acabada, senhor Jack. Não restou nada aqui, senão um solo árido e ninguém está a trabalhar. Vai lá.